Olá, bom dia. Gente, amigos, familiares, todos que foram em perigo, meu pai, minha filha, no velório. Com muita tristeza, que eu peço. Tô aqui, né, conversando. Não queria que tivesse acontecido isso. Por causa da imprudência de um homem dirigindo, aconteceu isso. A gente tava indo, saindo de Palmitar, o pai tá procurando moto. E quando, de repente, na pista, a gente tava numa pista, não tava correndo. De repente, veio uma caminhoneta de frente. E só deu tempo do meu pai falar, o que que é isso, meu Deus? E eu vi aquilo vindo de frente. E segurei minha filha. De repente, não vi mais nada. Acordei. Rapidamente, eu acordei. E eu queria levantar. Procurando ela. Claro que eu não achava mais o soro dela. Eu não conseguia mais ver o sorinho dela. Pedia pra todo mundo. Pra do meu pai, pra da minha filha. E eles falaram, calma, você tá bem. Nós estamos vendo que vocês estão bem. E eu, com aquele propósito que eles iam chegar no hospital comigo. Mas eles não veem. Sabe o que é que eu quero? Justiça. Eu quero justiça que esse homem, ele tem que pagar pelos erros dele. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Eu sou a mãe que perdeu a filha e perdeu meu pai. Eu preciso de justiça. E ele tem que viver com isso. Porque ele matou duas pessoas. Eu sou o mais importante da minha vida. Meu pai e minha filha. Eu não sei. Quem saiu a de mim. A sorte que eu sobrevivi. Eu não sei como eu passei pela janela. O motorista da ambulância falou que só um por cento de chance. Que eu ia viver. Que na hora falaram pra eles que tava todo morto. Mas graças a Deus, eu tô aqui. Vou fazer uma cirurgia do meu braço. Tô no hospital. Obrigada a todos, carinho. Obrigada a todos vocês. De Andirar, de Palmitau. Que tá do nosso lado. Mandando mensagem de força, carinho. Muito obrigada. Obrigada pela Dega Pontivico. Obrigada por tudo. Os clientes nossos. Obrigada pelas enfermeiras que cuidam muito bem de mim aqui. E é isso aí. Agora eu não sei o que será na minha vida. Se meus olhos servem. Que é o meu pai e minha filha. Eu preciso descobrir quem que é esse homem que fez isso. Eu preciso de justiça. Ajuda a compartilhar esse vídeo. Preciso achar ele. Preciso que a vida dele fique pensando o resto da vida. Ele tirou um pedaço de mim que é a minha família. Minha família não vai ser mais a mesma. Tem esses dois que tá faltando. Não. Não. Não.